Aqui tá tipo um drama, neguinho com lança chamas Verdinhos que vem da França, os medidos só falam em grama Tá tipo amigo da onça que pega a sorte e te arranca E quem vem pensa que é bacana, mas quem sabe se adianta Escreva isso na sombra, não quero nem a fama Preciso, mas é da grana, que é pra sair dessa lama E essa é a minha primeira música, então não soma, então não julga Que eu vou fazer parte de hoje, vai ser pesado, style, tipo duro E minha meta tá em casa, fumo back, faço música Preciso paz, preciso duro, e cê sabe que a vida é dura E uns falam que eu sou drogado, e outros dizem que é vagabundo Mas ninguém sabe que eu passo, então é balaço de jogo E música que me traz a paz, é música boa É tipo solo de guitarra, cante com bem nas alturas Parceiro, fecho na dura, parceiro, bora pra rua Mostra que nós tem a altura de fazer arte na rua E é isso aí, isso é sua, é sua Então guarda que os atrasalados já estão nas ruas Querem dar suas conquistas, querem dar suas vitórias Querendo a sua mina, e até que você suma E eu mantendo as minhas conquistas e minhas vitórias Fazendo bem a família, que é minha maior vitória Acordo de manhã e já vejo as bosta que esses caras fazem Nossa volta, isso revolta Tirando de quem não tem, para manter seu bolso em dólar Pau no cu desses comédios, toca fogo nessa hora E aqui tá tipo drama, família falando em tramos Vai rebar suas crianças, só que eu vou ser botar de lance A minha raiva, a esperança, que o dia nós vai ao câncer Mostrando pra o meu pai que eu fiz tudo sem sua grana E agora tu já descansa, que do teu bolso nós alcança Eu com 18 fazendo fama, sem mentir, fazendo grana Mostrando pra o país que as crianças tem a esperança Que eu tô cansado de ver pai e mãe batendo em suas crianças E aí Pois bem, eu dou pra mim Amém E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL